Confia que vai vir uma coisa boa, passou faca, carambite, opa, vai parar na M9 E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal, pessoal O seguinte, estamos de volta com os vídeos aí de caixas de skins no CSGO Quem não gosta de ganhar umas skins no CSGO, não é mesmo? Então, vamos já combinar o seguinte, se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, tá? Nas primeiras 48 horas, vai rolar sorteio de alguma skin, tá? Vocês vão descobrir qual skin que vai ser nesse vídeo aqui Eu vou abrir várias caixas e uma das skins que eu pegar, eu vou deixar ela reservadinha pro sorteio Caso a gente consiga bater aí 10 mil likes Então, manda esse vídeo pra todos os seus amigos, fala pra eles darem like Que se a gente bater aí 10 mil likes, a gente vai fazer um sorteio top aqui no canal Pessoal, deixa o sininho aí ativado, ativa as notificações do canal pra você não perder meus próximos vídeos Porque eu voltei a postar vídeo aqui todo dia no YouTube às 6 horas da tarde, beleza? Vai ter vídeo de CSGO competitivo, vão ter vídeos aí de caixas, de sites de roleta, tá tendo vlog, tá tendo um monte de coisa aí no canal E hoje a gente tá aqui no CSGO.net, o meu site preferido de caixas, tá? Pra gente abrir só a caixa top, só vai rolar a caixa top no vídeo de hoje Antes de eu abrir as caixinhas aqui, vou só ensinar vocês como é que faz pra logar aqui no CSGO.net, beleza? Vai ter um botão aqui pra você entrar com a sua conta da Steam E se você quiser, você pode depositar skins aqui, tá? Se você não quiser depositar, só assiste o vídeo Mas, caso você goste aí do site, tenha mais de 18 anos Você pode vir aqui no seu perfil, clicar nesse botão aqui, que é onde você pode depositar suas skins, beleza? E esse site, ele é bem confiável, pessoal Eu recomendo realmente, ele nunca dá problema Todo mundo fala que dá tudo certo Você deposita suas skins e rapidão a grana já tá ali no site Você já pode abrir as caixas e tentar a sorte de ganhar um item muito bom Então, clicou aqui nesse botão, o que vocês vão fazer? Tem um código novo meu aí pra vocês, tá? Que é o Lugin2 Colocou esse código aqui, você garante 25% de bônus, tá? Quando você depositar aqui, você vai ganhar 25% a mais de créditos Tem o meu código Lugin1 também, galera Eu vou deixar todos aí na descrição Que aí você pode usar mais de uma vez Cada vez que você fizer um depósito, você usa um código meu Bom, depois que você usou ali o meu código Lugin2 Você pode escolher algumas opções, tá? A que a galera mais usa, com certeza, são as skins Mas se você quiser, você também pode depositar com cartão de crédito Selecionou ali o seu inventário Vai aparecer aqui as suas skinzinhas Aí é muito simples, mano Você seleciona a skin que você quer depositar Faz a troca aqui com o site Confirma certinho no seu celular E em questão de 10 segundos você já tá com os créditos dentro do site Então, pessoal, pro vídeo de hoje a gente tem 505 dólares pra gastar aqui Eu já consegui uma HAL aqui nesse site, ó Só pra vocês terem noção Já consegui HAL, já consegui Fire Serpent Dá pra pegar muitas armas cabulosas aqui nesse site de verdade E eu vou colocar aqui as caixas de 5 dólares pra cima, beleza? Vamos começar com uma caixinha que eu gosto de abrir Que é essa aqui, ó A caixa Covert, tá? Essa caixa aqui, ela é boa As armas que vêm aqui são todas bonitas Tem a Casimov, tem a Car Fire Serpent Tem a ALP Asimov A ALP Hyper Beast Até a ALP Medusa tá aqui, velho Vamos ver o que vai cair na primeira Uma CZ 6 dólares Não gostei Vou vender, vou abrir outra O nosso objetivo aqui no site É terminar o vídeo de hoje com bastante lucro, tá? Então, ó A gente começou com 505 dólares Lembrem disso Vamos ver se no final a gente lucra pelo menos uns 100 dólares, beleza? Essa caixa aqui agora deu uma arma de 9 dólares Não chegou ainda no valor da caixa Vamos abrir mais uma Vamos dar uma chance aqui pra ela Pra ver se cai alguma coisa boa Olha, caempres, mano Essa casinha aqui é muito boa Caiu a ALP Manowar De 11 dólares Tem uma caixa aqui que eu gosto bastante Que acho que vale a pena a gente abrir Que é essa caixa mágica, tá? Aqui já começa a melhorar um pouco Podem vir luvas Várias, várias, várias facas HAL, Dragon Lore Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa aqui A gente tem que focar nessas caixas Que podem vir os itens raros, né? Que podem vir Dragon Lore Fire Serpent, etc Porque aí se cair uma HAL Se cair uma Dragon Lore É muito lucro na hora Arma de 86 dólares Na caixa de 71 Deu lucro Outra caixa que eu gosto É essa daqui, ó A de 74 dólares Que pode vir várias e várias facas E algumas armas que não são tão boas Mas se cair uma HAL As imóvel tá bom Não é ruim, não Opa! Falcon Marble Fade Marble Fade é skin rara, galera Marble Fade é rara 189 dólares Vamos fazer as contas Ó, a gente já abriu uma caixa de 74 Ou seja, mais de 100 dólares de lucro Só com essa faquinha Que a gente acabou de pegar aqui Que foi uma Falcon Marble Fade Ó Boa, hein, mano? Boa! Vou vender essa HAL Primeira hora aqui de 11 dólares E vou ficar com essas duas armas aqui Que podem ser boas aí pro sorteio Bom, a gente ganhou bastante grana já então Com essa caixinha Daqui a pouco a gente abre mais dela A caixa mágica não deu muito lucro Mas eu vou abrir mais uma dela pra testar Agora vamos ver se a gente dá sorte aqui nessa caixa Do Team Spirit Às vezes cai umas coisas muito boas aqui Nessa caixa Tipo uma Caffire Serpent Ou uma Luvinha Teia de Esmeralda Então vamos abrir umas 3 dela Pra ver se a gente dá essa sorte Ó, também pode vir aqui Guts Knife Também é uma arma muito boa, né? Uma skin de arma muito boa Faquinha Olha o Guts como vem! Uh, não foi dessa vez Carambit também pode cair aqui nessa caixa Olha a Alpia Zimovistat Trek Isso aqui é grana, mano Passou dela Isso aqui era bastante grana pra gente 5.7 de 15 dólares Beleza, mais uma caixa Vamos ver se agora vem Tanto de luva que passou ali Meu amigo A Cavulcan Nossa, isso aqui é bom, galera Isso aqui é bom Isso aqui é profit É grana 32 dólares Se tivesse caído a Factory New Ia ser uns 60 dólares Eu acho Eu vou abrir mais uma dessa caixa aqui, mano Gostei, véi, gostei Deu um lucro bom Vamos ver, vamos ver Passou a Fire Serpent E a Vulcan novamente Se cair na Neon War Tá bom Mas não vai cair nela Passou, foi na Mi 4 Beleza, beleza Saímos daquela caixinha ali Do Team Spirit com lucro Vamos voltar pra caixa Covert E vamos abrir algumas dessa, beleza? Porque aqui também tem uma chance boa De cair armas boas Tipo a K-47 Fire Serpent A casa imóvel ali em cima Ó, essa Neon Rider Também ia ser bastante grana Caiu a Manowar pra gente 11 dólares Deu lucro Pagou a caixa Vamos abrir mais uma Só vem, fi A casa imóvel ia ser muito bom Vai vir o Revolver Fade Quanto custa isso daqui Que eu não faço nem ideia 4 dólares Ruizinho, ruizinho Pessoal Essas duas caixas que eu tô abrindo aqui Eu recomendo bastante, tá? A caixa do Team Spirit E essa caixa Covert Porque se você abrir algumas dela Uma hora cai alguma coisa boa, tá ligado? E você vai ficar felizão Vamos abrir até acontecer isso aí Opa Ó, passou duas medusas aqui, mano Meu Deus P90 as imóvel 8 dólares Mais uma Eu queria mesmo Que caísse uma Fire Serpent Velho, ia ser muito bom Caiu uma AK AK com a Marine Vamos ver quanto custa 17 dólares É Profit Beleza, é Profit A última que eu vou abrir Dessa Covert E aí vamos voltar Para as caixas mais caras Beleza? Vamos ver Ó, o Revolver Fade É, vai cair ele mesmo Beleza, não tem problema não Ó, pessoal Voltei aqui pro meu inventário Tem armas bem legais aqui A gente tem essa AK-47 Vulcan E essa é uma arma bacana Para fazer sorteio Eu vou vender essa outra AK-47 E vou vender também esse Revolver Fade No momento a gente já está com mais de 100 dólares aí de lucro Então vamos voltar aqui Vamos abrir uma caixinha mágica Vamos ver se essa caixa aqui dá lucro pra gente Velho, vai Confia que vai vir uma coisa boa Passou faca, carambite Opa Vai parar na M9 Nossa Para na M9 Nossa 151 dólares Dessa faca, galera 151 dólares Meu Deus do céu Ó, mais de 70 dólares Praticamente 80 dólares de lucro Com essa caixa mágica aqui Se eu vendesse tudo que eu tenho no meu inventário Ia dar pra gente 459 dólares Estamos com 200 dólares de lucro praticamente já, mano Meu amigo do céu Já deu muito, muito, muito lucro, velho Deu muito bom esse vídeo Bom, seguinte Vamos decidir aqui a arma do sorteio, tá galera Eu acho que eu quero sortear pra vocês essa AK-47 Vulcan aqui, mano É uma skin bonita, tá Uma skin top de AK-47 Então vamos tentar bater 10 mil likes aí nesse vídeo Se o vídeo bater 10 mil likes nas primeiras 48 horas Eu vou remover essa arma aqui do meu inventário E vou fazer sorteio pra vocês, beleza? Bom, as outras armas que eu peguei aqui Como essa M9 Eu não vou dar off-drop Porque eu acho meio feia a faca E essa falcon também eu não vou dar off-drop Porque eu não gosto muito de falcon Minhas facas favoritas são as carambides As butterflies e as M9 Essa M4A1S hot rod aqui Não é uma arma que eu acho muito bonita Eu não gosto de usar a M4A1S Eu só gosto de M4A4 Vocês me conhecem? Eu gosto de usar só rau Então vamos fazer o seguinte Deixo 32 dólares aqui no meu inventário 100 reais aqui no meu inventário Se o vídeo bater aí a meta A gente vai sortear E a gente vai melhorando as armas dos sorteios Cada vez eu vou fazendo sorteio mais caro pra vocês Quem quiser usar aqui meu código LUGIN1, tá? Ou o LUGIN2, tudo maiúsculo Você pode usar aí os dois códigos Vai dar 25% de bônus E o editor vai fazer uma conta aí agora Com o lucro desse vídeo A gente começou com 500 dólares E a gente tá indo embora Com 658 mais 32 Que dá exatamente 690 dólares Galera, ou seja 190 dólares de lucro Bota aí na tela, editor Quanto que dá aí na conversão pro real A gente tem também aqui 19 bonus points que a gente foi ganhando, tá? E a gente pode abrir essas caixas aqui Dos Pro Players de graça Vamos abrir a caixa do Olaf Meister Vamos ver se não cai aqui uma Carambit Uma Mi 9 Opa! Olha a Mi 9 como vem Caiu uma Mi 4x4 Azimov Aí sim 28 doleta 28 doleta Boa demais Eu vou deixar isso aqui no inventário Que eu posso fazer um sorteio No próximo vídeo pra vocês Beleza? Então galera Olha o lucro que a gente teve hoje 190 mais 28 Coloca aí na tela, editor Quanto foi o lucro total do vídeo de hoje Na moral Muito bom Espero que vocês tenham gostado Eita Dei um tapa no microfone Realmente Então galera Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, tá? Vou deixar mais vídeos indicados aí Que eu tô abrindo várias skins aí de CSGO Mano, na moral Esse site aqui do CSGO.net Ele é muito bom Eu recomendo demais Assiste os outros vídeos aí Tem vídeo que eu deposito E mostro pra vocês exatamente Como é que faz aí pra depositar skins Tem vídeo que eu ganho hal Tem vídeo que eu, mano Ganho muita, muita, muita faca Então assistam todos os vídeos aí Pra vocês verem quais as melhores caixas Fechou? A gente se vê aqui no próximo vídeo Abrindo Caixas Que vai sair sempre às 6 horas da tarde Tamo junto Falou!